Fala pessoal, eu estou aqui com esse modelinho aqui de notebook da Acer, é o ES Deixa eu pegar aqui se a sombra permitir É o ES1 511 Ele tem esse processadorzinho aqui bem simples Eu instalei o Windows 7 nele e ele tem um probleminha que ele já estava com esse probleminha Que depois que foi formatado pela primeira vez, ele não reconhece mais o touchpad Então eu posso mexer aqui a vontade, que não acontece nada Isso eu já tentei no Windows 10 mesmo, instalar todos os drivers aqui Todos os drivers aqui da aba relacionado ao chipset Esse aqui do chipset, do IO drivers, o chipset aqui também Quase tudo que tinha aqui, touchpad também, instalei tudo Aqui no Windows 7 também instalei esse sistema e não adiantou, continua não detectando O que eu restou fazer aqui agora então? Eu vou tentar fazer o seguinte Eu vou fazer um update na BIOS, porque tem uma opção na BIOS Eu vou mostrar para vocês aí que não aparece aqui para mim Nessa versão da minha BIOS, que tem instalado agora Ela já está um pouco desatualizada Que a minha BIOS é 1.03, conforme vocês podem verificar aqui, 1.03 E aqui no site, no modelinho certinho, ES1.511 A gente vê que já está na 1.10 A 1.03 é a primeira BIOS Então eu vou vir, a gente pode ver que teve o Improved Touchpad Detection Behavior Teve alguma coisa relacionada a isso Então eu vou instalar essa última BIOS e vamos ver o que vai ser o resultado Tá? Clica aqui para baixar Ele já vai abrir aqui, já apareceu para mim, porque eu já tinha baixado até, inclusive Extrair tudo Vou extrair aqui mesmo, pelo nome que está Você pode selecionar a pasta se quiser Aqui já está extraído, né? E vamos rodar e vamos ver se vai funcionar, se eu consigo instalar pelo Windows 7 Se não, eu vou ter que instalar o Windows 7 aqui só para fazer o update de BIOS Mas eu acho que aqui vai dar pelo Windows 7 também Aqui vamos dar OK e vamos guardar Vamos ver se vai dar tudo OK Parece que vai fazer o update Mas vamos ver que se depois do update Vai aparecer a opção relacionada ao Touchpad na BIOS Porque como eu mostrei para vocês ali na minha BIOS aqui, não aparece Aí vocês podem ver aí que está atualizando a BIOS Está atualizando aí Ele reiniciou sozinho automaticamente, não precisa se preocupar com nada aí Então vamos ver se com isso agora, como eu mostrei para vocês, não aparecia aquela função Aquela opção dentro da BIOS E vamos ver se agora com esse update de BIOS aí vai aparecer Então aí é só aguardar Demora um pouquinho mesmo o procedimento É sempre bom deixar na tomada, tá? Mesmo que seja o notebook com bateria funcionando certinho Sempre deixar na tomada Para evitar qualquer problema aí Durante o update de BIOS Está trabalhando 100% aí Reiniciou Apertar o F2 aqui para iniciar Já entra na BIOS Para a gente poder configurar Quando inicializar aqui de novo Aí ó Agora já está na BIOS 1.10 Conforme eu atualizei ali Então aqui é o seguinte Vocês vão vir aqui no main, né? Com as setinhas aí Vem no main aí E agora vai ter essa opção do touchpad que não tinha antes Lembram? Se ele estiver no advanced Vocês colocam no basic No basic que nem está aqui Basic Tá? Se estiver no advanced Se estiver no basic Vocês podem deixar do jeito que está Que é esse o padrão que tem que estar Para que os problemas ali em relação ao touchpad sejam resolvidos E é basicamente isso Aí caso você tenha alterado ali Do advanced para o basic E daí você dá um F10 Um F10 Que daí vai perguntar se você quer salvar Daí você dá um Enter Para confirmar que você quer salvar Beleza? Basicamente é isso daí Agora já aparece aqui o touchpad no basic Vamos ver se agora com isso Ele vai detectar dentro do sistema Ou se ao menos com isso a gente vai conseguir Instalar o driver do touchpad Aí ó pessoal Funcionou Funcionou o touchpad que não funcionava Olha aí ó Os dois botões de clique normalmente aí Como vocês podem ver aí Deu boa Só que tem um detalhe Quando ele reiniciou aqui Ele não funcionou De primeira Por algum motivo Não sei se eu tinha apertado antes Talvez eu tenha apertado ali Na hora de testar E eu desativei Então cheque depois que você fizer isso também Ou até mesmo antes de você atualizar A BIOS como eu fiz aqui Teste também a questão aqui Do FN e F7 aqui ó Teste aí Dá o F7 Junto com o FN aqui Que é o botão de função Porque ó Aqui no caso não vai funcionar mesmo Porque está desativado Isso é normal Todo notebook tem uma tecla de função Que serve para desativar o touchpad Mas no caso aqui Eu realmente estava com esse problema Independente do sistema operacional ali Ele não estava funcionando Mas agora Fazendo o update de BIOS E deixando No Basic Ali conforme eu mostrei para vocês Ativando o Basic Vocês vão conseguir aí Estar fazendo Funcionar de volta O Acer de vocês O touchpad aí Tranquilo? Então era mais ou menos isso aí pessoal Valeu Se gostou da ajuda Aí se te ajudou Ou se você tem alguma dúvida Deixa nos comentários Mas se ajudou aí Deixa o teu like E dá uma visitada no canal Se você gosta de hardware De informática De dicas, tutoriais Enfim Dá uma verificada aí Se você gostar Se inscreva Valeu E aí E aí